Para mim é uma satisfação trabalhar com Ezequiel, porque ele é um aluno muito prestativo, um aluno que gosta de aprender, e quando eu comecei a trabalhar lá ele não sabia nada de Libras, nem eu, e eu fui buscar conhecimento para poder passar para ele. Ainda é pouco pelo que ele merece, mas todo o trabalho que eu faço com ele é com amor, faço por amor, porque é um aluno muito especial e eu tenho muito prazer em exercer o meu trabalho com ele, quero cada dia mais contar com o apoio da prefeitura, que eu já estou contando, já ganhei uma bolsa da prefeitura para cursar um curso de Libras, para aprender, para poder passar o conhecimento para ele, e eu só tenho a agradecer a prefeitura pelo meu trabalho que eu estou exercendo com ele. Confesso que eu não esperava, até porque esse vídeo eu vi, foi um vídeo de um amigo meu, que uma amiga minha mandou para mim, e quando eu vi eu, poxa, vou ver se eu consigo passar para o Pedro Ezequiel. Só que lá na minha escola, como é uma escola pequena e não ia ter nenhuma festa, aí eu levei para uma escola que fica próximo à minha e foram somente três dias para ele aprender a coreografia. Ele está sabendo, inclusive hoje quando eu cheguei lá, que eu falei do aparelho para ele, ele poderia ganhar um aparelho, ele ficou muito feliz, eu fui com a família dele, já falei com a família dele. O recado que eu tenho é que para os professores que têm os alunos especiais, que eles tragam mais para perto de si, porque o aluno que tem necessidade especial é um aluno que ele precisa de um pouco mais de carinho. E os meus alunos lá na sala de aula, eles falam, a professora gosta mais do Pedro Ezequiel, não é. É porque eu tenho um pouco de cuidado com ele, por ele ser uma criança especial. E o recado que eu tenho para dar é isso, que os professores que também têm os alunos síndrome de Dow, alunos surdos, que se não souber, que busque conhecimento, porque é muito gratificante você pegar um aluno no começo do ano que não sabe nem um A em Libras e no final do ano o aluno já sabe o alfabeto inteiro, já se comunicar com você em Libras e até a família dele já está aprendendo a se comunicar com ele em Libras. Os alunos da sala também se comuniquem em Libras porque eu ensino não só para ele, mas para o resto da turma também. Professora Janaína, eu queria te parabenizar pelo trabalho que a senhora vem fazendo, uma das nossas escolas, Nalbino Ferreira Chaves, pelo empenho que a senhora tem tido com o aluno especial Pedro, né. Quero te parabenizar mesmo pelo trabalho, pela dedicação que a senhora vem tendo com esse aluno, pelo apreço que a senhora tem tido com ele. Como eu estive lá na festa reunido vendo a apresentação, isso é muito gratificante para o nosso município hoje ser repercussão nacional, entendeu. de estar em todo o Brasil, está ouvindo mais de um milhão e meio de visualizações, isso é muito bom para o nosso município. Parabéns professora, mais uma vez, que Deus abençoe a senhora e continue te dando sabedoria, que se ilumine cada dia mais a sua vida e seus alunos que a senhora se dedica tanto. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.